Não, eu lembrei de uma ontem, Bola, desculpa, que nunca mais vai sair da minha cabeça, a gente foi gravar, antes de gravar a gente fazia piada do contrário, quando o cara era feio a gente fazia o homem mais bonito do mundo. Você lembra do concurso do pé? Não, peraí, cara, olha, teve uma, gente, vocês são nostalgia, o Bola fez uma que nunca mais vai sair da minha cabeça, eu lembrei ontem, o Bola, a gente analisava os pés das pessoas, né, o pé mais bonito, mas era feio. O Bola falou uma, olha o pé do tio, rapaz, parece que chutou um cano, mas eu ri, o dedão ficava no norte e o outro do cara. Isso eu não lembrava, é maravilhoso. Mas eu lembrei disso, hoje você não pode fazer isso. Não, não pode, porque as tias vinham com as tias bonitas, a hora que você olhava o pé, isso é uma galinha, sabe que a gente pede galinha? Uma joanete parecia um feijão com um dedo em cima do outro. E o pé de gárgula, é um clássico do Bola falar isso. Pé de gárgula, pé de gárgula. O Bola, mas a gente dava risada, a gente não tinha nem roteiro, a gente tinha roteiro zero, e a gente olhava uns pés. Isso era maravilhoso, e esse de Silvio, de Sunga, velho, era maravilhoso. Pois é, meus avores, mais um eliminatório com o curso do Pezinho do Verão. A Lailama, chega aqui, vem cá, o que é que você acha dessa Sunga, Marcos? É uma Sunga um tanto quanto, e ele é meio baitola, deu pra perceber. É verdade. A senhora cortou uma camiseta regata e fez a parte fina, é isso? Tá usando a cueca do seu marido. É uma moda agora no Brasil pegar a cortina e fazer o maiô, não é verdade? É verdade. Quando você entra na água, não encolhe mais o negócio, não? Ele some. Tá usando o biquíni da sua filha? É, não é? O senhor não fez a praça nossa, não tocava aquele cavaquinho lá na praça nossa? Nós estamos com o cabelo igual, ó. É verdade. Né? Olha, você é a cara do Lulo Santos. É, vai se encantar, vai. Dá um pouquinho de algodão doce? Eu vou comer o milho verde. Vai comer o sabugo ou o milho? Dá um milho com pouco sal, mas bota bastante manteiga pra deslizar. Se eu achar uma moça que eu ganho dinheiro, desconto. Essa água do Tietê, o cheiro aí pareceu milho. Isso vai escorregar que nem um diabo. Isso não vai passar lindo isso aí, viu? Vai, vai. Quando a senhora come esse milho com muita margarina, suja o bigode? Eu não como margarina. Mas tem bigode. Jesus amado, velho. Isso parece um alicate. Olha a distância que tem do dedão pro outro dedo. Cabe mais uns três dedos no meio. Jesus amado. Legal. Isso aqui caiu, sabe? Que é uma geladeira em cima que achatou. Isso. Aqui a unha sumiu. Aqui é uma mutação genética. A unha sumiu. A unha termina aqui. Tem degrau a unha. Ela termina aqui. É uma unha com degrau. Ela colocou um durex e pintou por cima. Mas olha o pé do tio. Olha o que tem de calo no pé dele. Olha só. Por que você não vai na oficina e pede pra passar um esmeril, uma lima? Olha esse pé aqui, essa moça. É um pé que é fino aqui e grosso aqui. Chama pé de pato. Olha só a micose na unha. Essa micose no dedão, você tem há quanto tempo, chefia? Ah, uns 80, 30 meses. Da onde você é, velho? Eu sou peruano. Peruano? Ah, você é do Peru? Que loucura! Olha só. É um pé que se você olhar assim, é meio achatado. Parece uma coisa de tartaruga, uma pata de tartaruga. Exatamente. Só que esse pé juntou um monte de coisa. Esse aqui é um fortíssimo candidato ao pé mais bonito. Porque ele tem micose na unha e ali ele entortou com o grifo dele. Dá uma ligada? Colocou na mossa, apertou. Aí, Marcos, parece que hoje tá difícil achar pé bonito, né? Tá difícil. A briga tá feia, nós só achamos tranqueira. Isso engoliu muita água. Tem um remédio ótimo pra verba, pra lombrica. Isso só é uma anaconda. Já fez a outra sonografia? Já. É menino ou menina? Ele veio de moto e engoliu o capacete. É verdade. Deixa eu dar um pouquinho nessa bicicleta? Deixa o Clodo dar uma praia hoje. Dá uma ligada? Eu tava achando que era um caminhão no lixo. Tudo bem com a senhora? Olha só que bonita a perna. Parece o mapa do Brasil. A senhora foi jogar bola de trivela? Foi. Olha só que... Isso aí ela chutou ele muito de lado. Esse caprichou. Você vê que é tudo disforme. É verdade. Não tem um que combina com o outro. É verdade. Qual a marcenaria que você frequenta? Putz. Aqui ó, não tem mais unha. Olha só. Tá vendo isso aqui, bola? É só a cabeça, senhora. Olha só. Cuidado, não põe a mão. Fala aqui, pessoal, o jogo. Vocês não estão... Não fazem isso. Você vê um sucesso no programa. Bonito o seu pé, hein? Estilo chutei a trave do futebol. Esse aqui tem uma verruga. Não é verruga isso aí, bicho? É o carrabato estrela, né? Isso não é uma unha, é uma telha. O dedão você prensou onde, mestre? Ficou preto aí. O dedão foi uma caixa de piso que bateu isso. Isso, a lasqueira, meu. Tá legal, viu? Mas tá bacana, ó. Tá meio enrugadão, né? Mas parece uma pele de calango, mas tá legal. Quando caiu o pé, você já pensou em comprar amuleta já? Não, não. Vai ser complicado andar de bicicleta sem o pé. Só o cotoco, né? Ô, copiloto, boa. Tudo bem, seu filho? É minha filha. É mulher? É mulher. Desculpa, desculpa, vou sem querer. Olha só. Eu adoro peixe, sabia? Eu dou o meio, o rabo e chupo a cabeça. Tá bom. Você tá sentindo que a rodinha de trás tá mais apertada? Não, não é a sua, não. É a da bicicleta. Doutor Ulisses, tudo bem com o senhor? Ó, mano. Aqui embaixo é grosso, hein, mano? Dá pra apagar cigarro aí, né? Aqui embaixo é grosso o quê? O pé? O pé, lógico, né? O pé, é... Eu tava pensando que era outra coisa. Olha, gente, que legal esse pé. Não, esse tá chique. Isso aqui é só colocar uma ferradura, né? Esse aí tá igual uma cobra, ele troca de pele. Olha a marca da Havaiana. Não, tá chique, tá chique. Ele tem uns três meses que ele não tira a Havaiana do pé. Agora o dedão dá pra pentear o cabelo, parece um espelho. Você vê a unha? Tá bonito. A unha é pra dar cutucada nas meninas. Isso é bom pra arar a terra, pra plantar, né? É o lumisome do Gumbu. Olha que bonito, ó. O pé é bonito, agora a panturrilha parece uma aranha, Marcos. Você imagina a ova? Segura esse rapaz, senão o vento vai levar. Vem cá. Família unida, o moleque tá com calor. Filha da mãe, o que ele tá tremendo, moleque? A mãe quer matar o moleque de pneumonia. Olha o frio que ele tá. Ele é um pé bonito, agora. Ele tem duas formas, é legal o pé. E você vê o que é grossa a perna dele. Ele é canela, joelho de canela. Nós achamos o Raul Seixas e... Raul, como é que você fez pra você ficar com o pé assim, colorido? É trabalhando. Trabalhando? Trabalhando. Você trabalha com o quê? Você cavuca a copa com o pé? Aqui já levantou a tampa, já. Foi miscose. Foi o quê? Miscose. Miscose. É uma nova doença que tem. Chama miscose. Pedro Esquamoso, vem cá, posso ver seu pé? Olha aí a meia do pedão. Peraí, calma. Ele pegou um coador de café e botou no pé. Não, ele lava pneu de carro com a meia. Quando cria, ricota o queijo, você vê? Onde é que você trata no mecânico? Onde é? Olha só esse pé, bola. Um dedo quer fugir, por que será? Ele tá com medo do outro. Olha só que pé bonito. Isso não é um dedo, isso é um feijão, gente. Esse aqui, para mim, já ganhou. Esse já ganhou. Vai ganhar um saco de arroz. É a segunda eliminatória do pezinho mais bonitinho do Brasil. Perfeitamente. Esse é o primeiro pé, o famoso pé. Zé do caixão com a unha grande. E o dedinho, ele deu uma topada na quina da cama com o dedinho. Olha aquela que dói. O dedinho, olha o que é torto. Daqui para frente, é a categoria joanete. Então, senhora pode juntar os dois? Você vê, olha só. Aí, você vê. Fala um ângulo de 90 graus. Será que ele é mais um dedo que quer nascer aí? O dedo, ele tá mais tortinho. É, e ela pintou as unhas, né? O que sobrou de tinta na parede da casa dela, ela pintou as unhas. Tá legal. Dá uma volta, sim. Inclusive, o biquíni. Olha, tá bem branquinho, né? Tá branca. Na branca, como é que consegue assim bronzear o corpo todo e a bolsa vai ficar branca? Mano, só de fralda, tá ligada? Ela passa talco na bolsa, até hoje na vovó. Esse é aquele rapaz que chutou um hidrante. Não, esse chutou. Esse chutou um hidrante. Você vê a distância, cabe mais três dedos ali. Olha aquela unha dele, ele corta com faca de manteiga a unha. Você vê que tá certinho. Esse é aquele pé que começa fino e cresce, vira uma pelota. Você vai desenhar. Vou desenhar o pezinho da nenê. Pezinho da nenê. Esse pezinho bonitinho. Dá uma ligada. Esse é o mestre. Olha só. Esse pé é o pé que mais orna, ó. O tio deve ter passado aquele trator de largata no pé dele e ficou assim. Essa também é forte, hein? Isso aí é a tinta que usa muito em fábrica de automóvel. A tinta não sai com areia. Eu quero agora que o nosso produtor, Bob Esponso, já vem cá. Quem você acha que vai ganhar? Quem vai levar? O produtor vai votar. Eu acho que ele merece o prêmio. O pé... Mas olha só, um pé bonito. É um pé bonito, um pé bem feito. É um pé bem feito. Qual é a emoção de participar de um concurso tão importante como esse? Gente, ele achou maravilhoso. Encerrando por aqui, mais um concurso. Lembrando. O pézinho mais lindo do Brasil.